Em Santa Catarina, a justiça obriga a avós a pagar pensão alimentícia à neta de 4 anos de idade. O pai da criança faleceu e por isso o juiz alegou que os parentes mais próximos são os responsáveis diretos pela menina. O juiz alega ainda que a mãe da criança não tem condições de sustentar a filha e precisa de ajuda. Apesar da obrigação judicial, os avós não queriam pagar a pensão à neta. Eles alegam que a criança não precisa deste dinheiro para sobreviver e que abrir mão da quantia os levaria à falência. Mas de acordo com o juiz, o casal não está passando por dificuldades financeiras e estaria até comprando um carro zero quilômetro. O juiz negou o pedido dos avós e disse que manter a pensão para garantir a dignidade da criança é mais importante que comprar um veículo novo. A neta continuará recebendo o valor de R$ 124,00 por mês. Se tem condições de pagar um financiamento de um carro, a despesa do carro não fica só naquele financiamento, naquela prestação, então eles tem condições sim de arcar com o sustento do neto. Um valor pequeno, bem menor do que o valor da prestação do carro e a prioridade é a vida humana, em prol de um luxo, vamos assim dizer, de um veículo. Quando a justiça constata que os pais não têm condições de sustentar a criança, os parentes mais próximos são obrigados a pagar uma pensão. A justiça faz uma investigação e descobre qual valor este parente pode pagar. Foi um valor pequeno diante da possibilidade que eles tinham. constatou-se, verificou dentro das despesas, dos rendimentos, às vezes declaração de imposto de renda, extratos bancários, movimentação bancária. Se faz uma investigação para saber qual o padrão aquisitivo daquela pessoa, o padrão de vida, para aí sim determinar o valor de alimentos suplementares. O motivo mais comum das brigas dos casais que estão se separando é a guarda dos filhos. É o que diz o presidente de uma associação de pais separados em Brasília. Junto com outros pais separados, ele montou uma associação que ajuda quem tem estes problemas. Ele diz ainda que muitos avós também buscam conselhos, na maioria das vezes, para garantir continuar vendo os netos. Os avós também têm esse direito, que é um bem para as crianças, não é um bem só para os avós, ou só para o pai, ou só para a mãe. É um bem das crianças, porque não tem nada mais importante do que na sua vida, vamos dizer assim, a sua árvore genealógica, né, aquelas coisas dos descendentes, né, é uma coisa muito bacana. Então, e vó e avô, poxa gente, é uma coisa bacana na vida de todo mundo, né.